Jennifer Lopes esteve ontem aqui nos estúdios da Record em São Paulo, deixou os fãs enlouquecidos. Eu queria ter visto, mas não consegui vir. Ela participou do programa O Melhor do Brasil para escolher um dançarino brasileiro que vai fazer parte da sua equipe nos Estados Unidos. Lantão de fãs na frente do hotel. É muito amor, é um amor incondicional. Eu vim de ônibus, vim sozinho, sem ninguém da família, sem conhecer ninguém também. Só na esperança de conhecer a Jennifer. Jennifer Lopes veio ao Brasil com o Que Viva, projeto que descobre novos talentos na América Latina. Aqui, o Que Viva foi realizado no programa O Melhor do Brasil na Rede Record. Ela sai daqui muito bem impressionada, com o talento dos profissionais aqui, com o amor dos brasileiros. E para mim é uma grande honra, acho que é orgulho para o nosso programa ter sido escolhido mesmo para fazer o Que Viva o escolhido. Aqui no nosso palco. A estrela entrou pelo tapete vermelho. A plateia estava uniformizada para ver a atriz e cantora norte-americana. Ela é uma pessoa super humilde. Ela é melhor do que eu esperava. Ela é maravilhosa, é linda, é muito simpática. Trás do palco, o cantinho mais nervoso do programa. Tem que controlar, porque senão eu chego lá e tenho um treco no palco. É admiração desde pequena, né? Então, ver o artista na frente assim. É aqui que os três dançarinos escolhidos pelo Que Viva aguardam para se apresentar. Atenção tem motivo. Jennifer Lopes vai escolher qual dos três é o melhor. O vencedor participa junto com a cantora de um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Foi uma semana muito tensa, foram muitas coreografias, a gente teve um laço muito legal. E hoje é isso, que vença o melhor, que represente bem o nosso país. A carioca Fabiana Figueiredo, o paulista Clayton Sia e o mineiro Cacá Malakias foram selecionados entre milhares de participantes. Porque é uma maravilhosa atriz, bailarina e cantora. Então é uma responsabilidade muito grande. O espetáculo nos Estados Unidos acontece ainda este ano. O representante do país será anunciado no melhor do Brasil deste sábado. J-Lo, que esteve no país no carnaval, elogiou o Brasil, os dançarinos e as pessoas da plateia, com quem fez questão de se aproximar. É um artista que acaba uma gravação e se joga no meio das pessoas para tirar foto. É o que eu sempre falo, é um exemplo e uma lição para muitos artistas brasileiros. Um exemplo de humildade. No final, Jennifer Lopes saiu pelo mesmo tapete vermelho que entrou, parou para fazer pose para as fotos e deu tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.